Bem-vindo ao New Bobo Wars! Estamos aqui com mais um vídeo da série Minigames. Enfrentando hoje, pelo Brohalla, o Kawan do Zaninplay. Só que você mira a bola de neve, entendeu? Joga pra cima... Nossa, mano, você focou em mim. É hierárquia. Ah, é. Ele não dá aquele ataque pra cima, pra pular mais alto, tá? Porque ele tava com a bola na mão. Só um bosta, cara. Olha só quando você morre aqui, ó. Que CPU, maldito. Eu, eu já tô menos quatro. Eu tô menos vinte. Não, contra o João Guilherme tudo é fácil, meu Deus. Cara... Combei, 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 combei. Combei, combei, mas eu perdi ainda. Olha aí, a gente jogou com bola de neve ainda. Opa, combei. É muito louco, cara. A bolinha bate com tanto gosto. Né, velho? É mal bom quando você acerta com o Flamengo. Pô, mira pra baixo, tio. Nossa, cara chato. É, aquilo tá dando certo. É que o negocinho do seu nome tá bem na frente de onde eu tava, tá vendo? E se eu clicar nele, começa a gravar lá o set do meu bugadão com o negócio de Skype. O cara deixei o Skype ficando superior esquerdo. Sai pra lá! Eu tô no quadro superior direito. Ih, paliçando. Nem vejo de vida. Não. Ô, louco. Toma. Só toma, moleque. Só toma. Ó o bicho vindo, moleque. Toma, só toma, moleque. Toma, moleque. Olha, um dobo aí, né? Toma. Toma. Não, Luiz. Quando o cara é profissional, assim, é um gamer de qualidade, e não consegue enxergar por causa que o seu nome está na minha frente, é assim que acontece, né? Esse é um gamer de qualidade, entendeu? Aí você fica meio combando, né? Até eu morrer. Não dá, sério. Toma. Nem viu de eu viver aí, tá vendo? Foda outra hora lá, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Ah, quem ganhou? Quem, quem, quem mais, né? 58 boladas acertadas. É que esse daqui, eu não manjo. Mas você vem na porrada? Não tem jeito. Eu fui na porrada você ainda? Vamos embora na porrada, então. Vai, dois contra um, um contra um. X1? Você tá me chamando pro X1? X1, então. Você tem certeza disso? Absoluta. Ah, só vamo, moleque, só vamo. Tem que ganhar esse X1 aqui, ó. Tem que representar no vídeo. Então, vamo ver, então. 3, 2, 1. E lá vamo com o X1. Só vamo. Peraí, deixa eu... Ah, eu sou desse lado, né? Tirar o controle da frente na tela, né? Que ajuda, né? Ai! Ai! E ninguém acerta! Caraca! Ai, eu quase morri. Eu acertei. Primeiro, então eu fiz uma porrada aqui, ó. Que? Que? Que é profissional, hein? Esse daí eu não sei fazer isso aí, não. Esse daqui eu já sei fazer. Filha, vem me preocupar de mim. Mostra. Caraca! Ah, filho. Ah, me respeita, hein? Mostra, cuzão. Tô muito amigado dos controles aqui no vídeo. É que você tá no controle, né? Controle... Ah, se eu tivesse no controle, daqui já tava 50 mil a merda. Não tem nada. Aqui é final. É gamer de qualidade. Opa, tá mudando os negócios. Não vai ver esse baguinho, não. E lá vem ele que manchado. Não vai ter cuidado mesmo. Como, como que eu fiz isso? Eu taquei. Pega. Ah, eu queria o outro. Bola, bora! Isso, tá bom, hein? Ah, agora você toca. Ai. Ai. Hehe. Não, moleque. Ah, não. Esse negócio de pular aí é muito apeloso. É pra você ter mudido. Ai, por que o botão não ganhado? Eu já sabia que você ia fazer isso. Eu já sabia que você ia fazer isso. Ah! Eu já sabia que você ia fazer isso. Ô, louco. Eu me enchei das mãos, hein? É, não, não, não. Vamos lá. Ah, não, não. Não, não, nem. Ai, por que isso era isso? Não, meu. É, não. Tiro-se. 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 Eu tenho que sair, depois eu vou dar uma olhada no botão que eu faço aqui. Você para de me combater, meu filho. Você me reflete. Ah, eu já dei. Nossa, eu não tinha ouvido que isso é bom. Meu Deus. 5, 4, 3, 2, 1... Quem matar, matou. Quem matar, matou? Aham, e todo mundo do nível clínico agora de energia. Morreu. Ah, ficou roubado. Como você cai numa dessas? É, nunca... Você já joga um jogo há mais tempo. Tá roubando. É, jogar mais se mexe. Tá roubando, é muito bom. E mais uma vez, seja bem-vindo ao canal. Se é novo por aqui, se inscreva para saber todas as novidades. Não esqueça de curtir e compartilhar para tudo que se mexe. E comentários, críticas e sugestões, coloquem aqui abaixo. E não te esqueças, todo mundo na seu noob. Inclusive você, Kauanzani. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.